Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kátia e hoje eu estou aqui para te fazer um convite. Você já se imaginou tendo um relacionamento real e verdadeiro com Deus? Descobriu o seu propósito de vida e assim como Jesus andar como um filho de Deus? Então conheça agora o Restaurando Fundamentos, uma escola que veio diretamente do coração do Pai para você, onde você aprenderá os fundamentos do Evangelho de Jesus, acerca da voz de Deus e como ter um relacionamento em realidade com Ele, casamento e relacionamento com Deus, como conciliar os dois e como ter uma vida financeira em Deus. Aqui na nossa escola você aprenderá tudo de forma clara e objetiva, de um jeito simples e fácil. A nossa escola é 100% online, 100% gratuita e sem nenhuma cobrança adicional. Você terá acesso a 70 aulas gravadas, resumo em PDF de todas elas e um questionário de questões para melhor fixação desse conteúdo. Você terá acesso a um conselheiro exclusivo que te ajudará em toda essa jornada acerca das dúvidas e da prática de todo esse conteúdo. Você aprenderá a destravar tudo aquilo que te bloqueia de ter um verdadeiro relacionamento com Deus. A sua vida está a um clique de distância de ser transformada. Clique nesse link abaixo e realize a sua inscrição. Eu te vejo lá!